Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou apresentar para vocês aqui esse jogo de lima, que é muito legal, é mais uma ferramenta aí para vocês trabalharem com as luminárias de PVC. Esse jogo de limas eu ganhei de uma empresa, eles me enviaram aqui, que é da empresa Trust Diamond. Então, é uma empresa muito bacana, que me presenteou aqui com esse jogo de limas. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato deles, vou deixar aí o WhatsApp para vocês entrarem em contato com eles, quem quiser adquirir esse jogo de limas. Então, é um jogo muito interessante, são ferramentas que podem agilizar o seu trabalho, facilitar o seu, a sua fabricação de luminárias de PVC. E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão usar essas limas. Então, aqui temos uma luminária com bastante cortes, ela tem muitos cortes, e geralmente esses cortes são muito difíceis de limpar. Então, aqui com essa lima, essa aqui, por exemplo, que tem um formato arredondado, você consegue fazer essa limpeza muito rápido e com bastante agilidade. Então, é muito importante essa ferramenta para que vocês tenham agilidade nos seus trabalhos, principalmente para quem tem dificuldade de limpar esses cortes, que geralmente são muito difíceis de limpar. Então, aqui tem vários formatos, várias espessuras, aqui vamos usar, por exemplo, esse formato aqui, achatado, essa limpa, então, formato achatado. Vocês conseguem limpar aqui as quinas com muita facilidade. Então, rapidinho você limpa. Também você consegue fazer a limpeza de lugares onde você não consegue lixar com uma lixa comum, uma lixa de papel, por exemplo. Então, temos aqui uma lixa, uma lima com formato achatado. Então, é ideal para fazer esses trabalhos onde a lixa de papel não alcança. Então, você consegue fazer uma limpeza bem legal. Então, observe como que faz. Então, pessoal, todas as ferramentas que eu encontrar, que é útil para fazer as luminárias de PVC, os trabalhos em PVC, eu vou apresentar para vocês. Então, essa aqui é uma novidade que eu estou trazendo para vocês, que vocês podem trabalhar com essas ferramentas, que é muito útil. Eu vou usar muito essas ferramentas nos próximos vídeos. Então, aí, uma dica para vocês desse kit de limas, que é muito bacana. Vou deixar aí o contato da empresa na descrição do vídeo, que é a Adriana, que é uma pessoa muito bacana, que me enviou esse kit. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.